Rádio Alegria e Morfine Produções apresentam o show do ano, Exalta Samba, é quinta, vinte e dois de setembro, vinte e três horas, Exalta Samba, o show do ano, no Enegar Hall, Novo Hamburgo. Ingressos limitados a venda amanhã, nas farmácias mais econômica, Conceito Geovanela, Céu de Menta, Galeria ACI e Mercado do Sapato, Exalta Samba, o show do ano, no Enegar Hall. Corra e garanta o seu ingresso antecipado a preços promocionais. Patrocínio, farmácias mais econômica, não perca.